Dá uma olhadinha nesse conjunto, para, namora, dá uma olhadinha no tom dele, um azul lindo que tá usando bastante, olha só, tela ao lado, olha o detalhe da barra também com tela, imagina você neste conjunto, você bronzeada, agora na primavera, verão, você vai arrasar ou não vai? Ai, mas Cris, eu sou fofinha, será que tem pra mim? Tem sim, até que tá uma hora, deve usar, até os 60, até os 60, e não para por aí não, você gostou desse conjunto? Volta lá, 39,99, é a semana da promoção dos conjuntos aqui, agora dá uma olhada nesse, esse aqui também, você toda bronzeadinha, bonitinha, é uma cúnica com silicone, a calça aqui é capre, olha que linda a barra, o tecido da calça na blusa, quantou? A calça, 39,99 até o 70. Não para por aí não, dá uma olhadinha aqui na mídia, olha, o meu, em crepe, mariquim perfeito, 39,99, é assim, 39,99, em crepe, agora vem cá que tem mais, esse é uma gracinha também com calça capre, gente, olha, com tênis branco dá uma graça, 39,99. Você gostou? Adorou, né? Fala, meu Deus do céu, sabe por que esse preço? Mas como ela consegue fazer esse preço? É fábrica, gente, tá aí a imagem, o pessoal confecciona diariamente pra te deixar na moda, com excelente caimento, acabamento, até o tamanho 60, porque a fofinha tem sim dificuldade contra a roupa de moda, viu? Tem que ficar bonita. Então tem que ter alguém como a mídia que trabalhe pra você, agora, aquela blusa de babadinho que você viu na novela, viu, por aí, vem aqui que tem, aí, olha que linda, 22,99. Essa é crepe? É, essa mais esportiva tem assim também, olha, a de linha, muito linda. Você aqui quer algo mais sério, você tem, moderno, você vai encontrar, olha, essa saia que graça. Essa saia de silicone, aberta na frente, tá, 23,99. Essa aqui? Essa aqui também, imitação de couro de cobra, 23,99. Olha o tom, gente, dá uma olhadinha nessa. Tem uma variedade, essa com silicone também, 23,99. E não para por aí, não, linha noite, linha dia, calça jeans, capri, vestido, gente, saia pariô que tá voltando, quer dizer, você, vindo até a Faro, você faz uma excelente compra, compra roupa aí pra primavera, verão, todinho, pra você viajar, pra uma ocasião especial, vindo aqui, você compra. E a facilidade de pagamento que ela tá oferecendo essa semana é melhor ainda, como é que é? Quatro pagamentos sem juros, gente, não perca. Não perca mesmo, olha, lingerie, você tá procurando, vem, que você vai encontrar calça jeans, tudo, tudo, tudo você vai encontrar aqui. Pra você, ela se especializou na fofinha, falou, não, Cris, eu quero confeccionar pra fofinha até o tamanho 60, assim, porque ela tem que estar bem vestida, com uma roupa de moda, com excelente caimento e acabamento. Então, vem pra Faros, o lugar certo, o lugar que você não pode deixar de vir. Você que é fofinha e veste até o tamanho 60, é aqui que você tem que comprar, é aqui que você tem que se vestir, não é mesmo? Então, vamos lá, de segunda a sábado, das 9h às 18h, a fábrica é na Rua Doratório, 1066, na Moca. Agora, não dá pra vir aqui? Ah, eu moro em Santo André, São Bernardo e São Caetano. São Bernardo tem loja, no Cambuci tem loja, em Santana tem loja, em Moema tem loja. Todas as promoções que eu mostrei pra você, tem nessas lojas. Agora, você quer o endereço? Então, liga pra pegar o endereço. Qual o telefone? 6601-6209. É Faros, é correto.